Música Não tenho nada, nada, nada Não tenho ninguém para comprar o pé Nada Não tenho nada Vais partir naquelas nada Todos os dias chegaste a sorrir Vais deixar na tarde nada Essa flor é a boa pro rir Lembro essa manhã quando paraste-nos O dinheiro estava a crescer por mim Lendo os teus sorrisos, teus cabelos Eu comparei o todo onde o sol vai chegar E na primavera em dia de gesto Onde é nos teus olhos e o corpo do ar Novo vez de alogia e mil ventos A capitada é a força de querer nos amar Vais partir naquela estrada O que eu deixaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor é a boa pro rir Lembras a montanha que subimos a correr Quando a noite já brilha a descer Lembras a cabanha velha rocha O que eu deixaste ao mal Quanto as outras nos tinham beijar Era o vento bar E já saberemos Esplena da nossa cama salgada de amar Tinhas-te do peito Porque uma canção entrefeita na palma da mão Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar Tão sem sinal da tim Tão sem sinal da tim Tão sem sinal da tim Que eu faça igual Que eu faça igual Ele vai morrer Preciso compartilhar Essa foto agora no meu vez Mas a porra da tinta Tentei ligar A cobrar Mas não vai Eu quero falar Mas a ligação sempre cai Coloquei em crédito Dez reais Eu quero falar Mas a ligação sempre cai Não sem sinal da tim Eu quero falar, mas alegres não sempre caem Eu quero falar, mas alegres não sempre caem Eu quero falar, mas alegres não sempre caem